Voltei aqui mais decoração na rua, colocaram essas bandeiras aqui, olha As bandeiras estão enrolando, as bandeiras já caminhando Os adolescentes gritando na rua Meu Deus, que pitaiada é essa Que moço Pouco teção, né? Estão tendo brigas? Será que as afro-americanas? Não sei, olha que gracinha, olha Ó, tá bom ali Tá bem fofinho, deixa eu dar um zoom aqui pra vocês verem Que gracinha que vai ficar São dez e pouco da noite, parecendo que é o quê? Uma hora da manhã, duas horas da manhã Olha aqui as afro-americanas, são sem folhinhas Já tem várias afro-americanas sem folhinhas Olha aqui, sabe o que eu tô falando? Tem um buraquinho que ele deixa de esquilo Olha lá Eles fazem um buraquinho, tá vendo? E eles hibernam E eles fazem um buraquinho Até a turma, um buraquinho Até a turma, um buraquinho Até a turma, um buraquinho E aí 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 Não tem muita decoração não, gente Antigamente essas casas aqui todas decoravam Só pra portar ali quando a gente tem casa Porque tem gente que fica deixando a... Deixa eu olhar aqui Deixa eu deixar a porta aqui Porque o prédio lá tem duas portas, né? Tem uma porta que não tem chave Aí fica as caixinhas do correio Porque o correio entra pra lá Tem caixinha de cada pessoa A correspondência E... É... Ih, os portugueses estão bem ali na porta Tudo ali fora fumando Os portugueses fumam, gente Que me desanima Desanima ir lá na Europa Por causa disso Ir à Europa, né? Sem dizer Que diz que o pessoal fica fumando o tempo todo E eu sou super alérgica dos cigarros Nossa, esse cigarro Muito fedorante É... Vou desligar aqui Porque agora os portugueses estão tudo lá na porta Vou filmar a decoração de Natal Mas tá difícil Vou desligar aqui Eu vou virar pro meu lado a câmera Beijos, tchau Tchau Tchau